Muitas vezes, Saúl, debatendo a proibição do plantio, da compra, venda, do consumo de maconha, do transporte, do porte, eu defendendo sempre que fosse legalizado, quer dizer, não somente descriminalizado e aí que ficasse por conta do entendimento de cada um, mas quando você defende a legalização de uma atividade, significa que ela vai ser regulamentada, que haverá regras estabelecidas em lei, obrigações, proibições, restrições. Então, eu que sou defensora disso, já ouvi muitas vezes as pessoas dizer assim, mas em que lugar do mundo que legalizar deu certo? E eu pergunto, em que lugar do mundo que a criminalização deu certo? Você tem o crime organizado exercendo o monopólio do plantio, do comércio, da qualidade ou não do produto, do sistema financeiro associado a ele? Então, a criminalização, ainda nos casos em que tenha havido boa intenção, tem gente que de boa fé acredita que a criminalização é melhor para o conjunto da sociedade. Ainda que seja esse o caso, a gente sabe que nem todo mundo que defende a criminalização está de boa fé, está achando que é bom, que é melhor mesmo, ou tem lá outros milhões de interesses no assunto, mas as pessoas têm que entender que não funcionou, que ninguém foi protegido, que a sociedade não ficou mais segura, mais saudável em função desse modelo de guerra às drogas, e que, como você falou, chama de droga tudo aquilo que é proibido, na verdade, seja qual for a característica, o efeito, os riscos envolvidos no uso de cada uma delas. E o principal título para isso, acho que é o que o fórum faz esse tempo todo, informação e persistência, sempre trazendo informações como o Eduardo Jorge fez, olha, tem aquele artigo do Mário Vargas Loura, você tem esse relatório mundial, vocês aqui sempre com apresentação de neurocientistas, de neurocirurgiões, de psiquiatras, de especialistas de tudo quanto é área, de mães, de filhos, de pacientes, então acho que é assim que a gente vai conseguir virar essa batalha e uma pessoa deixar de... Por que que hoje em dia alguém que faça totalmente o uso para fins medicinais tem medo de plantar? Por que isso? Porque é proibido, porque vai que alguém resolve fumar. Então a gente tem que ter muita tranquilidade, firmeza, persistência, paciência e informações para continuar fazendo o que vem acontecendo, que é o debate ficando cada vez mais aberto, mais presente, mais tranquilo e mais abrangente. O Caio falou da importância do projeto dele ser apoiado por parlamentares de partidos muito diferentes. A gente precisa disso, precisa buscar os aliados improváveis, aqueles que já têm conhecimento, sensibilidade e coragem para se colocarem em defesa do uso terapêutico medicinal de cannabis sem medo de serem reprimidos, de não serem compreendidos pelos seus eleitores que em princípio seriam contra.